Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém, pode sentar-se. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, somente uma pequena reflexão para o dia de hoje, celebramos a festa de São Braz. São Braz, um bispo da região da Armênia, que foi martirizado, deu a sua vida por Nosso Senhor, tendo sido condenado por ser cristão. Em seu martírio parece que os algozes, as pessoas que queriam matar aquele santo, São Braz, não conseguem. Até que finalmente, por alguma razão, dá a ele o último golpe, e ele assim morre. Na narração do seu martírio, fala que São Braz foi colocado em uma estaca, cobriu os algozes a ele de flagelos, arrancando-lhe toda a sua carne, e ele milagrosamente não morreu. Depois, tentaram uma segunda vez, jogaram dentro de uma lagoa, para ele ser afogado, e ele milagrosamente, novamente, não morreu. É como se Deus dissesse, vocês não vão me tirar o santo, sou eu que permito que ele dê a sua vida por mim. E, conta-se a narração, que depois eles tentaram outra vez, ele foi decapitado. Assim, meus amados irmãos, nós aprendemos a nossa vida, a dar também a nossa vida por Nosso Senhor. É Nosso Senhor que permite que nós doemos a nossa vida por Ele. Escutamos na narração do Evangelho, da epístola e do Evangelho, tão significativas para o dia de hoje. Na epístola, São Paulo vai nos dizer, que nós, à medida que encresce em nós os sofrimentos de Cristo, cresce também, em Cristo, a nossa consolação. Cada vez que nós sofremos por amor a Nosso Senhor, também cresce em nós a consolação de Deus. Deus vai sempre estar ao nosso lado, nos consolando. E, no Evangelho, nós vemos Nosso Senhor dizendo para cada um de nós, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que perder a sua vida, que quiser ganhar a sua vida aqui, neste mundo, irá perdê-la. E aquele que quiser perder aqui, neste mundo, a sua vida, irá ganhá-la na vida eterna. Uma reflexão muito propícia para cada um de nós, meus amados irmãos. Qual é a reflexão que nós fazemos? Será que eu também quero ganhar a minha vida aqui neste mundo? Quero ter amigos, quero ter dinheiro, quero ter honra, quero ter prazeres. E a vida eterna, meus amados irmãos. A Santa Missa que nós celebramos hoje, pela alma dos nossos entes queridos, pela saudade, nós às vezes choramos ainda, ainda tem aquela tristeza no nosso coração, mas temos a esperança que Deus tenha acolhido a sua alma já na eternidade, no céu. Mas sempre é uma reflexão que devemos fazer na nossa vida. O tempo deles terminou aqui neste mundo, mas o nosso ainda não terminou. E o que nós estamos fazendo da nossa vida? Será que estamos procurando agradar a nosso Senhor? Será que estamos tentando fazer algo para nós nos aproximarmos de Deus? Como eu estou levando a minha vida aqui neste mundo? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Como estão sendo as minhas palavras? Como está sendo a minha amizade? Como está sendo as minhas companhias? Como está sendo o meu modo de vestir? Como eu estou mostrando para o mundo que eu sou cristão? Será que eu estou atraindo outras pessoas para Deus? Ou será que com o meu proceder, eu estou distanciando essas almas de nosso Senhor? Que São Brás possa nos ensinar também a dar a nossa vida por Deus. Ele deu, foi martirizado porque ele quis demonstrar. E continuou com a sua coragem e fortaleza, demonstrando que era cristão. E diante do mundo, meus amados irmãos, será que nós temos essa coragem de demonstrar que somos cristãos? Ou temos medo, temos vergonha, temos respeito humano de nos demonstrar sim que somos cristãos para as outras pessoas? Se nós estamos em estado de graça, meus amados irmãos, na amizade com Deus, todos os pequenos detalhes da nossa vida são cuidados por Deus. Até mesmo quando Ele permite as cruzes, sejam elas grandes ou pequenas, as contrariedades da nossa vida, Deus sempre tem um cuidado especial com as pessoas que são amigas dEle, que estão na graça de Deus. Deus nos quer, meus amados irmãos, sempre dá um sinal da sua proteção. Assim como Ele fazia com aqueles mártires, que era no momento específico que Ele queria que aquela alma desse a sua vida por Ele. Que Ele permitia que Ele fosse martirizado, mostrando assim a sua proteção como em São Brás. Os algodos não conseguiram matar na primeira vez, tendo desfolado toda a sua carne, tendo jogado na lagoa, somente quando Deus permitiu, que aí Ele foi decapitado e assim entregou a sua alma por Deus. Deus também nos detalhes, na nossa vida, também mostra a sua proteção e o seu carinho de Pai com cada um de nós. Que essa seja a nossa vida também, meus amados irmãos, vejamos sempre na nossa vida a proteção de Deus. Vejamos como Deus é bondoso em cada detalhe da nossa vida. E se Deus permite algum sofrimento, alguma cruz, saiba que como os mártires, Ele quer também, Ele pede de nós um sacrifício de amor. Então sempre quando vier um sofrimento, uma dificuldade, uma contrariedade na nossa vida, lembremos, Deus permite isso para que eu também entregue. Ele pede de nós, pede de mim um sacrifício de amor. Que nós possamos pedir essa graça, São Brás no dia de hoje. Que eu possa, como Ele, dar a minha vida por Deus. Às vezes não pelo sangue, mas com a demonstração do meu exemplo diante do mundo. Que também é um sacrifício, iremos ser zombados pelo mundo. O mundo não irá entender o nosso proceder, mas é assim que Deus quer que nós demonstremos o nosso amor por Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Música